Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, é o seguinte, preciso contar muita história para começar esse vídeo aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esta loja que está aqui atrás de mim é a Coleciona Brinquedos. Loja de um amigo muito querido, o Fernando, que foi apresentado a mim há muitos anos atrás, acredito que lá em 2005, 2006, por aí mais ou menos, pelo Eder Pegoraro, que por sua vez é um grande colecionador. O Eder, que provavelmente vai assistir esse vídeo, que eu vou mandar o link para ele. Eder, um grande abraço para você, meu amigo. Saudade de você, viu? Tentei contato com você nesse final de semana que eu estou aqui em São Paulo. Você estava ocupado, eu entendi perfeitamente, mas na próxima vez que eu vier, a gente vai com certeza marcar o encontro, tá? Feito o abraço, agradecimento ao Eder por me apresentar a essas pessoas legais, como é o caso do Fernando. O Eder, eu vou vender o peixe aqui do Eder, então. O Eder, ele tem aquele grupo Blistermania no Facebook, o Eder trabalha hoje na Iron Studios, o Eder escreveu para a revista Mundo dos Super-Heróis e o Eder me convidava para participar dos encontros aqui em São Paulo, justamente na Coleciona, quando ela era lá na Augusta. Ali descendo, descendo a Paulista, descendo tinha a Coleciona lá. Nossa, vocês têm uma ideia? Eu era tão maluco e tão apaixonado por esse universo de colecionismo, com o Jackson Figures, eu comprava, às vezes, passagem de avião, ida e volta, só para participar do evento que o Fernando organizava lá na Coleciona. Então foram anos muito legais. Aí a Coleciona passou um tempo fechada, ela reabriu uma outra loja no Shopping Vila Olímpia, e agora ela está com essa unidade também no Shopping Bourbon. E eu acabei, eu fui surpreendido, eu não sabia dessa unidade, fui surpreendido, fiquei muito feliz de ver que a loja cresceu demais, a loja está maravilhosa, e eu, logicamente, vou gravar um vídeo aqui para vocês, compartilhar com meus inscritos, que eu tenho certeza que vocês gostam desse tipo de assunto, tá bom? E vamos começar a filmar lá dentro, vou mostrar um pouquinho da loja, a parte de baixo é mais normal, digamos assim, porque tem os brinquedos regulares, onde você encontra na ReHap, na PbKids e tudo mais, e lá em cima tem uma área mais para a galera tipo como eu, que curte mais Show Figures, Marvel, DC, He-Man, essas coisas todas, tá bom? Deixa eu parar de falar e vamos mostrar um pouco aqui da loja, porque o vídeo já está com uma introdução muito longa, vamos lá! Essa aqui é a parte de baixo, né, conforme eu falei para vocês, é uma parte mais normal da loja, né, aqui tem muito Funko Pop, tem muita coisa legal. Nossa, eu fiquei muito feliz de saber que essa loja está, assim, com toda essa beleza, com toda essa variedade de produtos. O Fernando é um cara muito querido, sempre me recebeu muito bem na loja dele. Eu estou falando, gente, de coisa de 18 anos atrás, tipo 2006, 2005, 2007, 2008, eu vinha muito a São Paulo só para participar dos encontros que o Fernando promovia. Olha aí, está rolando até uma musiquinha aqui, espero que o YouTube não desmonetize o vídeo. Mas eu vou mostrando aqui para vocês o que eu puder, tá? Fazer um rolê mais rápido aqui embaixo, né, porque são produtos, assim, que você encontra em outras franquias de loja também. E lá em cima eu faço uma coisa mais aprofundada. Está aqui o segundo andar, vocês podem ver aí. Muito legal, gente. Estou muito feliz mesmo de ver como essa loja cresceu, como essa loja está bonita. Para vocês terem uma ideia, gente, lá na coleciona da Rua Augusta, eles tinham um espaço subterrâneo onde os eventos aconteciam. E aí rolava de tudo, rolava palestra, rolava encontro de colecionadores, tipo sábado de manhã, encontro de colecionadores. O pessoal caía em peso lá, vinha gente de tudo quanto é lugar para participar. Era muito legal. Vamos lá. Aqui é a sessão, né, de Masters of the Universe. Vocês já devem estar aí ligados, que está de volta. Muito legal, muita coisa bacana. Tem umas coisas aqui que eu queria pegar, mas o momento não está sendo propício para gastos, né? Mas eu achei muito bonito essa figura aqui do Mosquito. Por exemplo, estou namorando aqui com o Jitsu. Figura que marcou minha infância, tive esse Jitsu na infância. Então, por conta disso, acabou marcando mais. Nós temos aqui os Falcons, né? O escudo nuclear, o raio atômico. Muito legal saber que esses Falcons estão aqui, porque a gente sabe que esses Falcons normalmente são vendidos só na loja da Estrela, né? E aí, com certeza o Fernando fez algum acordo com a Estrela para poder vender aqui também, né? Olha aí, o Guerreiro da Amazônia. Tão comentado nas redes sociais, no mundo dos colecionadores. Esse Guerreiro da Amazônia que vem com uma barraca camuflada. Aqui é a parte que apaixonou muitos colecionadores aí, que é a parte de Marvel Legends, né? Muito legal, gente. Nós temos aqui até figuras de Marvel Legends que relembram a época da Toy Biz, ó. Aqui é da Hasbro a figura, mas relembram a logomarca quando era da Toy Biz. É tipo um relançamento, né? Eu tenho estado um pouco afastado desse universo de colecionismo. No passado eu já fui muito mais atuante, já participei muito. Hoje em dia eu já fico até por fora. Quando eu vejo um lançamento assim, eu já fico até surpreso. E eu não estava sabendo antes, entendeu? Eu fico meio que apreciando de longe, né? Muito disso eu já conversei com vocês por conta da pandemia. Eu tive que diminuir minha coleção, tive que ajustar. Tive que priorizar outras coisas, né? Mais importantes da nossa vida, né? Nossos compromissos, família, enfim. Na pandemia tudo se reduziu. Então eu tive que maneirar nas coleções, né? Mas a paixão continua a mesma. Gente, eu estou encantado com a loja, olha. Está me trazendo uma nostalgia tremenda. Porque eu vinha muito para essa loja. Essa exatamente aqui não, mas eu digo assim, a rede coleciona. Eu participava muito dos encontros. Isso está me trazendo um sentimento de nostalgia muito grande. Muito legal, gente, estar aqui. Muito legal. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Uma vez. Você queria ter quantos anos? Ah, eu estava na terceira série. Eu era o Rolto do Pão. E aí eu lembro que eu cheguei um nove e meio em história no último trimestre. Um nove e meio, né? Um ano, um ano, um ano, um ano, um ano. Eu adoro a gente, um ano, 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 um ano. Um ano, 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 um ano. E você achava que você não ia ganhar. E aí, nossa, minha mãe tinha ligado no mês, porque eu tinha que me acessar nele, que ele tinha que dormir. Eu falei, eu não ia ganhar porque ele vai ter tudo errado. Meu pai tinha feito isso, e no dia que ele tinha falado assim para mim, ele tinha que ser contrata com alguém. Ele trabalhava na Ford, e o amigo dele me falou assim, Rai, você trouxe errado, porque o meu menino encanou um brinqueiro da Prima. Ele falou para o amigo dele, ele falou, o que é, mas é um game, eu nem sei o que é direito. É uma coisa chamada Super Nintendo, eu falei para você, eu comprei isso para o meu garoto, e o que acontece, é que o meu menino só quer saber que voa, tem que jogar bola e ser jogador de futebol. Ele disse que ele, mano, ele não voa a mínima pra caralho, então eu comprei. Eu já comprei uma coisa que vocês, a meninção, 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 a meninção. Gente, olha, eu vou falar para vocês, estou encantado com a loja, viu? E muito feliz pelo Fernando, muito feliz pelo sucesso da loja. Saber que o colecionismo não parou, a loja coleciona aqui na unidade Bourbon, do Bourbon Shopping. Fica bem ao lado do Allianz Parque, para quem está meio perdido, ainda não se localizou. Fica bem ao lado do Allianz Parque. Muito bacana aqui, viu, gente, essa unidade. Deixa eu para cá, para finalizar o vídeo e me despedir de vocês. Vou colocar aqui o Homem-Aranha de fundo. Temos aqui um painel do Homem-Aranha. É isso, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Inscrevam-se aí no canal, tá bom? Espero contar com o like de vocês aí. Se acompanhou até agora, comenta alguma coisa. Ivan, gostei. Muito legal essa loja, muito legal saber a história. Comenta alguma coisa, deixa um like. Escreve qualquer coisa aí para gerar engajamento. E também para que esse vídeo chegue a outros colecionadores, né? E também ao próprio Fernando. Perdi o contato do Fernando, já não tenho mais o celular dele. Então, é legal que ele saiba que a gente está por aqui prestigiando o empreendimento dele, tá bom? Valeu, galera. Um grande abraço. DJ Vandeiros na área. Vou colocar aqui os links dos meus outros canais. Parla no Facebook e Instagram. Para que vocês possam lá curtir também, tá bom? Valeu. Tchau, tchau.